Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. Então mano, parece que a gente estava certo né, na semana passada a gente teve a informação que o test drive seria adiado para o ano de 2024. E nessa semana a gente teve uma transmissão ao vivo aí da Nanko e realmente o jogo foi confirmado para o início de 2024. Essa informação de início de 2024 me lembra muito o Forza Motor Sport né, que ele teve a informação de início de 2023 e agora a gente sabe que ele vai ser lançado em outubro. Mas tomara que o test drive seja lançado logo no início de 2024. A vantagem que eles vão ter é que no ano que vem não vai ter Need for Speed, não vai ter Forza Horizon que já está aí com seu público. O novo Forza Motor Sport tem um público totalmente diferente. O Forza Motor Sport não é um jogo de mundo aberto, muita gente confunde, principalmente quem não conhece. Então o test drive vai ter um espaço muito bom para ele no ano que vem, porque não tem concorrente né, porque vai ser um jogo lançamento. Vai ser excelente para o pessoal aí da nostalgia que jogou todos os test drive. E vai ser muito bom também para jogadores novatos assim como eu, que só testei o test drive 2, que foi lançado em 2011. Logo após chegou o Forza Horizon 1, aí pra mim acabou Need for Speed. Não joguei mais o test drive também, foquei no Forza Horizon 1 até hoje e estamos aí no Forza Horizon 5. Então acredito que vai ser muito bom. Eu fiquei muito empolgado com o que eu vi, apesar que é uma versão alpha né. Apesar desse jogo ter sido uma versão alpha, deu pra gente ter uma ideia de como que ele vai funcionar. O jogo é baseado em equipe e separação de classes. Eu gostei muito do ambiente, tem uma pegada mais limpa, tipo Forza Horizon, você não tem muitas informações, coisas explodindo na sua frente. O jogo será baseado na ilha de Hong Kong, em uma escala de 1 para 1. O jogo vai trazer pra gente vários recursos que deixam ele mais imersivo. A gente vai trocar uma ideia e discutir nos comentários a respeito desses recursos que tem no jogo. Como é uma versão alpha, tem muita coisa pra gente descobrir ainda, tem muita coisa pra desbloquear nesse jogo. Vai sair ainda uma inscrição pra qualquer jogador testar a versão beta desse jogo, tá? Então fica preparado que em breve, nos canais oficiais, no Twitter oficial, vai ter um link lá pra você se inscrever e testar a versão beta desse jogo. E a respeito dessa transmissão, eu sinceramente não gostei de jeito nenhum, eu não passo pano. E eu gostaria da sua opinião sobre essa transmissão a 20 FPS e com esse pessoal que não consegue manter o carro em linha reta. Então pra quem não viu, eu vou deixar uma breve gameplay pra você ter uma ideia de como é que funciona o jogo. Eu fiquei muito triste que eles estavam transmitindo a gravação, obviamente não foi ao vivo, a 25 FPS, cara. Eles me lançam um jogo no alpha, que muitos jogadores nem sabem o que é uma versão alpha e nem deveriam saber, porque a versão alpha geralmente quem pode jogar são só os desenvolvedores. E eles ainda capturam a tela de jogo a 25 FPS e transmitem isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Dá pra gente perceber que de certa forma os desenvolvedores foram obrigados a trazer essa gameplay pra gente. E eu não sei você, mas eu senti um pouco de urgência na apresentação dessa gameplay, principalmente pelos participantes dela. E eu percebi que muita gente, inclusive eu, ficou muito decepcionado com Black Panther, que mal conseguia manter o carro em linha reta. Mas beleza, pra quem não manja, a versão alpha de um jogo é uma versão inicial do game, antes mesmo de chegar na versão beta. Nessa fase, o jogo está em um processo muito inicial de desenvolvimento, com muitos recursos e elementos em falta e incompletos ainda. O objetivo principal de uma versão alpha é só pra testar as mecânicas básicas do jogo, verificar a funcionalidade do código e identificar possíveis problemas. Essa versão é frequentemente disponibilizada apenas a uma equipe de desenvolvimento e testadores selecionados. Então, baseado nessas informações, não dá pra gente tirar nenhuma conclusão a respeito de gráfico, e a gente não pode nem criticar algum tipo de bug que você consiga identificar nessa gameplay de 25 FPS. Por outro lado, a versão beta é uma etapa posterior ao desenvolvimento do jogo, que é a versão alpha. Nessa fase, o jogo já passou por um período de desenvolvimento significativo e está próximo da sua versão final. No entanto, ainda existem algumas áreas que precisam ser redefinidas e aprimoradas. O jogo na versão beta geralmente é distribuído para um grupo maior de pessoas, fora da equipe de desenvolvimento, que são os jogadores normais. Geralmente, a gente ganha a versão beta de Forza Horizon, Forza Motorsport e de outros jogos aí que você joga também. Já a versão alpha, até onde eu sabia, ela só era disponível só pra alguns jogadores, restritamente os desenvolvedores. Porque quando você mostra uma versão alpha, muitos jogadores que não conhecem muito podem tirar conclusões a respeito do que está vendo. Por isso, eu achei muito audácia trazer uma gameplay pra gente de uma versão alpha. Apesar que pra uma versão alpha, o jogo tá muito legal. Então, resumindo, a versão alpha é a versão inicial do jogo, onde todos os recursos estão desbloqueados e pode acontecer qualquer tipo de coisa no jogo. E o processo de desenvolvimento ainda tá na fase inicial. E a versão beta já é uma versão mais refinada do jogo, que tá na fase próxima da versão final, onde vários recursos do jogo estão bloqueados. Eu não sei vocês, mas eu acho que o pessoal que tava testando esse jogo, eles não conhecem o botão de freio, né, desse jogo. Parece que a galera simplesmente só consegue acelerar e só consegue parar quando bate em alguém. Ou então, como esse jogo está em uma versão alpha, os desenvolvedores não conseguiram ainda desenvolver um freio pro jogo. Mas só esses detalhes, uma na ideia desse jogo, eu achei sensacional. Essa opção da gente sair do carro, né, a gente meio que para na porta e a gente entra dentro de um ambiente e a gente consegue ver outras pessoas interagirem ali dentro. Eu gostei muito disso. Isso faz com que o jogo fique mais imersivo, a gente não fica só preso ali dentro do carro. E eu vi que nesses ambientes que o pessoal entra, tem algumas tabelas de ranking. Então, a gente vai ter um sistema de ranking nesse jogo. E como eu sempre digo, todo jogo tem que ter um sistema de ranqueado. Isso faz com que os jogadores queiram jogar mais pra subir o seu nível e competir com outros jogadores. Eu vi que na corrida, né, a gente tem que lembrar que é uma versão alpha. O jogo tá bem bonito. Mesmo sendo uma versão que não é final ainda, a gente não tem ray tracing. Dá pra gente ver que só cabe oito jogadores e a gente vai ter o sistema de classe, assim como a gente tem no Forza Horizon. A física do game, dá pra gente ver que é uma física bem arcade. O pessoal tá jogando no controle, eu acho que é de Xbox. No meu ponto de vista, eu gostei da física, eu gostei da movimentação do carro, tá bem suave. Na câmera externa soa bem. Os carros estão virando e eles não estão fazendo drift automático. Isso é uma evolução. E pra quem não sabe, esse jogo, ele utiliza a base da Cater Racing, tá? A Cater Racing, ela faz jogos como o WRC, que muita gente gosta de jogar no volante. É um simulador de rally, que hoje, se eu não me engano, a EA comprou os direitos da WRC. Tem um V-Rally 4, tem um Formula Truck. A Cater Racing, ela sabe fazer jogo de corrida. Então, eu fico muito tranquilo. E como a Cater Racing, ela desenvolve jogos de rally de simulador, com certeza nesse game vai estar presente configurações de tunagem. Só que como o jogo tá na versão alpha, não dá pra mostrar muitos recursos como customização de carro. Eu achei interessante que a linha de traçado e o checkpoint tem uma pegada moderna, né? O que você achou desse layout? Se você observar, você vai verificar que no mapa a gente tem várias concessionárias espalhadas, posto de gasolina e outros recursos que vão chegar aí pra gente. Como é uma versão alpha, a gente não sabe se nós vamos ter o recurso de teletransporte. A gente tem um posto de gasolina onde a gente pode restaurar o nosso carro. Aliás, eu gostei muito do dano visual. Nós vamos poder ativar recursos do nosso carro como seta e outras funcionalidades enquanto a gente está andando. Então, levando em consideração que o jogo tá no alpha ainda, a gente não tem iluminação, a gente não tem efeitos no carro. O que você achou da ideia inicial? Quais são suas expectativas a respeito desse novo test drive? Eu, sinceramente, estou muito curioso, mas eu gostaria de saber de você também. O que você acha? E fica ligado no canal porque quando sair novas informações, link para o beta fechado, eu vou trazer aqui pra você, beleza? Até o próximo vídeo.